Ainda sobre influência da chuva de meteoros quadrântidas, o registro de hoje da Zazahi Sterican do Observatório Subaru no Havaí traz meteoros curiosos, enormes bólidos de coloração verde, magníficos, um raro meteoro que chega a desaparecer e reaparecer, em momentos com vários meteoros simultâneos. São registros realmente incríveis. Assista este vídeo até o final para não perder nenhuma dessas fantásticas imagens. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Gostando dessa dose diária de astronomia com gostinho de observação do céu? Já deixe aqui o seu like e também inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Aproveite e me conte nos comentários quantos meteoros você conseguiu visualizar e também quais constelações ou corpos celestes você consegue identificar. E aí 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 Bem, astrônomo, magníficos registros, não é mesmo? Os céus de Maunaquia, no Havaí, são mesmo um dos mais lindos céus do planeta. Deixe um comentário sobre qual meteoro te chamou mais atenção. Se possível, deixe o tempo do vídeo quando ele aparece. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí 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 E aí